Bem, a gravação já iniciou, tudo bem? Essa é uma reunião ordinária do nosso grupo de estudos e pesquisa em hermenêutica constitucional e também do projeto de iniciação científica da Fundamentação Ética da Proporcionalidade, que eu tenho o Josué, que faz parte com o seu projeto específico da iniciação científica, e a nossa querida aluna Rosa também, que faz parte aqui do nosso grupo de estudos. Eu queria comunicar a vocês que em setembro nós vamos lançar o edital para a inclusão permanente dos alunos no grupo, o site do CNPq ainda está fora do ar para cadastro, ele está funcionando para consulta, mas para cadastro ele não está funcionando. Atualização do currículo também, mas o diretório de grupos ainda está fora do ar para isso. Beleza? Mas a gente já deliberou que em setembro a gente vai fazer um evento e a gente vai fazer o lançamento do edital, o edital já está pronto, concluído, para que a gente possa estar formalizando a institucionalização e a inclusão definitiva de vocês no quadro de pesquisadores do nosso grupo de estudos. Se você estiver assistindo isso gravado, então você também está ciente de que essas coisas vão acontecer a partir de setembro. Na manhã de hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre a proporcionalidade e a gente vai agora fazer um contraponto àquele texto do Virgílio Afonso da Silva entre o proporcionário razoável, no qual, dentre outras coisas, o Virgílio defendeu a ideia de que a proporcionalidade seria erroneamente confundida com um princípio e que, dada a sua aplicabilidade a partir daquele processo trifásico de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, a proporcionalidade, no caso a ponderação, proporcionalidade em sentido estrito, a proporcionalidade, ela seria, de acordo com a visão e a perspectiva do Virgílio Afonso da Silva, na verdade, uma regra. E ele faz aqui a defesa de que não só a doutrina, mas também a jurisprudência brasileira não acerta tanto na locação teórica da proporcionalidade, quanto na aplicação prática da proporcionalidade, tendo ela, então, se tornado uma espécie de topói, um recurso argumentativo que ele vai servir para fins de persuasão e de convencimento. No texto do Virgílio, a gente pôde ver que, dentre várias orientações doutrinárias do ministro Luiz Alberto Barroso, do Gilmar Mendes, de doutrinadoras do direito administrativo também, acredito que Fernanda Marinela seja uma das citadas por ele, que o Virgílio acaba citando esse texto do Humberto Bergman Ávila, que é a distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade. Então, a gente escolheu fazer o contraponto ao texto do Virgílio, partindo aqui do pressuposto de que nós deveríamos, então, conhecer qual era o argumento do Humberto Bergman Ávila, para que nós pudéssemos, então, ter aqui uma visão mais completa a respeito desse debate acerca do que é a proporcionalidade, do que pode ser a proporcionalidade ou do que deve ser a proporcionalidade. Bom, esse texto aqui, ele já começa na introdução, falando um pouquinho para a gente sobre alguns casos que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal, em que ele faz uso e ele faz recurso à proporcionalidade. Ele vai citar para a gente o caso em que há a obrigação ou a exigência de exame de DNA, coleta de material genético, né, para a revisão de exame de DNA, e como que o STF se posicionou, né, contrário, utilizando o princípio da proporcionalidade, né, dizendo que você obrigar um pai a prestar material genético para realizar o exame de DNA seria uma afronta à dignidade da pessoa humana, né. Ele cita outros casos aqui também em que a proporcionalidade foi utilizada, né, como proibição de excesso dentro do direito penal. Ele cita também casos em que ela foi usada dentro do direito tributário, né, para afastar a incidência de determinado tributo, ora também para falar sobre a desproporcionalidade, a desproporção na cobrança de uma taxa, né, tal. Inclusive cita a mesma decisão que o Víctor de Afonso da Silva sobre a pesagem dos botijões de gás, né, como isso daqui seria um peso, um excesso, né, para quem explora esse serviço em comparação com o direito do consumidor de ver ali a pesagem no local. O Virgílio, ele usa esse recurso aqui, pelo menos nesse momento, para ele demonstrar para a gente duas coisas importantes, tá, que estão aqui na página 152. Ele vai dizer que, em primeiro lugar, quando a gente percebe essa diversidade de decisões usando a proporcionalidade e o modo como o argumento da proporcionalidade foi utilizado, a gente começa a perceber que isso demonstra a exigência de que a proporcionalidade vem sendo aceita como um dever jurídico positivo. e que isso, por si só, já revela a importância deste recurso para o direito brasileiro, tá. Então, significa dizer que a proporcionalidade, dever de proporcionalidade, como ele defende, ou o princípio da proporcionalidade, como alguns defendem, ou a regra de proporcionalidade, como defende o Virgílio Afonso da Silva, é um elemento que integra o nosso ordenamento jurídico e que merece a nossa atenção, tá. Esse é o primeiro ponto que ele vai destacar aqui logo na introdução. O segundo ponto, e esse é o mais importante, né, o argumento introdutório mais importante, é o fato de que essa utilização do princípio da proporcionalidade dentro desses vários contextos acaba revelando que ele vem sendo utilizado e que ele nem sempre possui o mesmo significado para todas as vezes em que ele foi utilizado. Ele faz até aqui uma síntese, dizendo que a proporcionalidade, ora, vai ser utilizada como exigência de racionalidade na decisão judicial, ora, vai ser utilizada como limitação à violação de um direito fundamental, ora, como limitação da pena, a circunstância agravante à necessidade. E, em todos os casos que ele mencionou, ele vai dizer para a gente que a proporcionalidade foi utilizada com um sentido diferente. E é justamente isso que vai causar a maior polêmica e a maior confusão no que tange, né, a ideia de proporcionalidade dentro do Brasil. Porém, o Humberto Ávila, ele vai demonstrar aqui, na introdução, que muitos desses problemas, eles são originados justamente por conta, não do nosso despreparo, mas do nosso desinteresse em dizer qual é o fundamento de validade desse negócio que nós chamamos de proporcionalidade. Então, ele vai dizer que existem aqui dois pontos que devem ser bem esclarecidos, e que são os pontos que justamente os juristas brasileiros não se interessam em esclarecer, para poder defender a visão a respeito da proporcionalidade que eles sustentam, seja numa decisão judicial, seja numa composição doutrinária, que são os critérios de delimitação da relação meio e fim e o próprio fundamento de validade. Então, aqui nesse trabalho, o Humberto Ávila, ele pretende defender a ideia de que a proporcionalidade, na verdade, deve ser entendido como um postulado normativo aplicativo. E ele se propõe em fazer duas coisas. Ele vai tentar demonstrar para a gente a distinção entre princípios e regras, novamente essa polêmica, novamente esse debate, sobre a diferença entre princípios e regras. O Humberto Ávila, do meu ponto de vista, vai fazer uma análise bem mais completa, porque ele parte do próprio livro dele, A Teoria dos Princípios, da definição e aplicação dos princípios jurídicos. E ele vai trazer aqui para a gente elementos de comparação que são mais, vamos dizer assim, específicos do que aqueles que foram apresentados pelo Virgílio Afonso da Silva no texto que a gente abordou na última reunião. O Virgílio trouxe para a gente, na verdade, a distinção de generalidade e a distinção qualitativa partindo do Robert Alex e do Ronald Dworkin. O Humberto Ávila, ele vai fazer um pouquinho diferente, porque ele vai reconstituir toda a tradição da diferença entre regras e princípios desde Ésser, passando por Caularens, passando por Canaris, para ele poder chegar na ideia do Dworkin e do Alexi. e ele vai, então, a partir do Alexi, tratar a distinção entre regras e princípios e demonstrar para a gente aqui o local em que a proporcionalidade vai se inserir. Mas ele não vai fazer só isso, porque ele vai também criticar as proposições relativas à questão da alocação da proporcionalidade para que ele possa, como ele próprio diz no título do texto, redefinir a proporcionalidade enquanto um dever, e ele vai, então, defender essa tese de que a proporcionalidade ela não é nem uma regra, nem um princípio, mas sim um postulado normativo aplicativo. Beleza? Alguém quer fazer algum comentário? Até aqui. Não, em relação ao que o senhor falou, tudo sem problema. Bom dia, Vitor. Bom dia, Vapoleu. Tudo bem? Tudo. Nenhum comentário até aqui? Está tranquilo? Tudo bem. Tudo certo. Beleza. Então, como eu disse, o tópico 1, né, depois da introdução, o Humberto Ávila, ele já vai começar trazendo aqui para a gente, né, a definição de princípios dentro da doutrina, tá? E, para mim, pelo menos, um dado muito curioso é que ele vai trazer aqui um argumento que a gente pode chamar do argumento da relatividade. Como assim? Ele vai dizer para a gente que os princípios, eles podem ser compreendidos enquanto categorias analíticas, né? Como assim? Ele vai dizer que as próprias categorias jurídicas, elas são, na verdade, são, na verdade, instrumentos analíticos abstratos. E que, por conta disso, eles são linguisticamente formulados. É essa exata noção que vai fazer com que exista uma diversidade de interpretações sobre e acerca dos princípios, né? Pelo fato, justamente, deles estarem aqui vinculados, né, ao fato de que eles não estão referidos a fatos, ou eles não são referidos a fatos, eles são referidos a ideias, eles são referidos a hipóteses, a categorias, a coisas mais abstratas, né? E eles são mediados sempre pela linguagem. Então, isso daqui vai fazer com que exista uma diversidade de interpretações e concepções a respeito da natureza dos princípios. Mas é importante, então, a gente perceber e a gente delimitar quais são os critérios que são utilizados para que possa essa categorização possa ser feita e essa distinção possa ser feita, né? Do que é uma regra, do que é um princípio, portanto, partindo do pressuposto de que o dissenso sobre a sua natureza é uma coisa natural dado o fato de que eles são categorias jurídicas instrumentos analíticos abstratos, né? Então, ele cita aqui que é possível a gente distinguir três critérios, né? Para que nós possamos partir para a compreensão de uma definição claramente de que são os princípios. Então, ele vai dizer para a gente que você pode utilizar um critério distintivo, né? Que diz respeito à formulação, ao conteúdo, à estrutura lógica, à posição no ordenamento jurídico, à função de interpretação. É possível a gente utilizar um outro critério, que é o critério do fundamento teórico. Se você está falando de princípios no sentido positivista, justnaturalista, normativista, realista, né? E o terceiro critério é o critério da finalidade, né? Se a gente está adotando aqui uma postura descritiva, uma postura aplicativa, etc, etc, né? Então, para mim, isso é uma coisa bem prudente, né? Do Humberto Ávila, de demonstrar para a gente que a ideia da distinção entre regras e princípios, ela vai muito além daquilo que foi proposto no debate, por exemplo, do Orkin-Alex, né? Ou na ligação que a gente faz entre o Orkin e o Alex. Por isso que ele vai começar aqui dizendo para a gente e trazendo para a gente dois momentos em que a definição do conceito de princípio, ela trouxe aqui alguns elementos que vão destacar dentro da doutrina as premissas necessárias para que esse debate possa ser produzido, né? Ele vai partir aqui de uma linha em que o ponto de partida é o Joseph Esser, né? Que vai trazer para a gente uma distinção na qual ele vai dizer que os princípios eles são fundamentos, eles são critérios para a justificação de uma ordem, né? Então, ele vai colocar aqui os princípios enquanto opostos às regras, esse conceito do Esser, que é abordado pelo Humberto Avila, enquanto fundamentos ou critérios de justificação da própria ordem jurídica, do próprio ordenamento jurídico. Então, ele colocaria aqui os princípios dentro de um espaço no qual, um, a gente não pode dizer que os princípios, então, eles propriamente se confundem com as regras, porque as regras vão estabelecer aqui direitos, obrigações, deveres, vão descrever o que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer, e os princípios, eles seriam aqueles pressupostos que fundam e que justificam essa ordem positivada dentro do texto normativo, dentro do contexto ali da lei, dentro do contexto do enunciado, entendeu? Então, seria mais ou menos como se eu dissesse o seguinte, a ideia de regra é a Constituição, a Constituição vai dizer para a gente o disposto no artigo 5º, os direitos fundamentais, etc, etc, direitos individuais, direitos fundamentais, mas, como argumenta, por exemplo, Kelsen, um fundamento, uma justificação para que eu siga a Constituição é a norma hipotética fundamental, então, aqui, nessa perspectiva, nós poderíamos interpretar que a norma hipotética fundamental na teoria Kelseniana ela seria uma espécie de princípio, por quê? Porque é o fundamental de justificação da própria ordem constitucional, tá? Esse é o sentido que vai ser utilizado pelo Ésser e que vai ser defendido aqui pelo Virgílio, perdão, pelo Humberto Ávila, beleza? Há aqui, então, uma distinção de qualidade, né? Os princípios teriam uma qualidade diferente das regras, por isso que seria possível essa distinção entre regras e princípios. O segundo conceito aqui que vai ser utilizado é o conceito do Wolf, Bachhoff e Fosshoff, né? E o Victor vai me perdoar pela pronúncia que realmente para mim é um pouco difícil, mas o critério que ele vai utilizar aqui no conceito desses três é o critério do fundamento de validade, porque para esses três os princípios eles seriam deduzíveis a partir da ideia do Estado de Direito, da ideia do próprio direito ou dos princípios de justiça, o que significa dizer que eles não se... com as regras dada, né? A sua abstratividade em comparação com as regras, tá? Por fim, ele vai trazer aqui, né? A doutrina do Karl Lahrens, né? Que vai dizer para a gente que agora sim os princípios são normas jurídicas que não possuem uma hipótese e uma consequência determinada, mas apenas uma ideia jurídica geral. A gente percebe que nos dois primeiros momentos os teóricos eles estavam preocupados em dizer para a gente o que eram os princípios e eles acabaram realmente colocando os princípios aqui como uma espécie de categoria analítica, né? Então, é algo como se fosse assim logicamente presumível ou deduzível da própria experiência jurídica ou que dá sentido à experiência jurídica seriam os princípios enquanto fundamentos, enquanto justificação, enquanto vinculação e decorrência do próprio Estado de Direito, da ideia de Direito ou da ideia de Justiça, né? E tal. Mas é a partir do Lahrens, então, de acordo com o Humberto Avila, que a gente vai poder falar que os princípios na verdade são normas jurídicas que eles estão, portanto, dentro do ordenamento jurídico. Então, aqui eles não seriam categorias assim que estariam dando sentido ao ordenamento jurídico, elas seriam categorias do próprio ordenamento jurídico, né? E que vão partir dessa ideia geral de Direito, tá? O Humberto Avila, ele, então, sintetiza, né, esses três primeiros grandes conceitos enquanto sendo a primeira etapa da definição ou redefinição das normas jurídicas e essa distinção entre regras e princípios. Nessa primeira etapa, então, surgem dois critérios de distinção. O primeiro critério é o grau de abstração e generalidade da prescrição normativa, ou seja, princípios são diferentes de regras porque princípios têm uma abstração e uma generalidade maior da sua prescrição normativa, né? Princípios são, portanto, mais genéricos, mais abstratos em sua prescrição normativa do que regras, tá? E o segundo critério é o fundamento de validade. Os princípios, eles vão se distinguir das regras porque os princípios, eles decorrem da noção de Estado de Direito, né, ao passo que as regras, elas são dedutíveis dos próprios textos normativos, então, elas são subsumidas dos textos normativos e os princípios, eles são deduzíveis da própria ideia de um Estado democrático de Direito ou de um Estado de Direito. Ou seja, não dá pra gente viver ou dizer que vive num Estado democrático de Direito sem a gente falar, por exemplo, da ideia de dignidade da pessoa humana, né? Então, a gente entenderia aqui que a dignidade da pessoa humana fosse encaixar no grau de abstração, generalidade da prescrição normativa, enquanto fundamento de validade, ela seria um princípio e não uma regra. isso aqui ainda são critérios de distinção entre regras e princípios, tá? Algum comentário aqui? Papalel? Diga, Vitor. Não, eu só fiquei com uma dúvida em relação a isso porque ele coloca os princípios, como tu bem explicaste, como um fundamento do Estado, como um fundamento do próprio ordenamento jurídico. O princípio no seu, encarado aqui no seu significado mais literal possível, ou seja, como um fundamento do Estado, como dizem os alemães, um Grundlag, e as regras teriam o seu próprio caráter deontológico, seriam aquelas categorias jurídicas com caráter deontológico. Mas será que os princípios, mesmo sendo encarados nesse sentido fundante, será que eles também não teriam alguma, não um caráter deontológico, mas será que eles não seriam vetores interpretativos nesse sentido, ou vetores que o legislador, por exemplo, deveria adotar no seu trabalho legisperante? Essa é a minha dúvida, porque, como tu falaste, a dignidade da pessoa humana é um princípio, mas eu devo observar esse princípio. Então, será que ela não tem uma força com a gente? Será que ela não tem uma força deontológica também, como as regras? Mas lá na frente do texto, eu acredito que o Humberto Ávila vai levantar críticas quanto à distinção. Na própria continuação desse tópico, ele vai dizer que essa primeira etapa foi uma etapa assim que meio que estava sendo o contexto em que ela foi discutida era um ponto na própria ideia do que seria o direito positivo, que a gente pensava que, tipo, o positivismo jurídico é só subsunção, né, e tal. Aí faz sentido você pensar dessa maneira, sim, faz sentido. mais ou menos aquele debate do cinco minutos de filosofia do direito, né? Sim, sim. Do Hedbrook e tal. Por quê? Porque a gente não pode pensar no direito enquanto uma coisa estante. Aí faz sentido falar de fundamento de validade, sim, né? Faz sentido a gente pensar nessas ideias. Mas a segunda etapa, né, eu acho que ela vem quebrar justamente com essa primeira argumentação aqui. E aí a tua dúvida, eu acho que o Humberto Ávila responde ao longo do texto. Em questão também, ele coloca que, posteriormente, quase ele acabando o texto, na verdade, ele coloca que regras e princípios eles se aproximam porque o princípio, segundo o Humberto Ávila, eles, o princípio há também um caráter normativo, assim como as regras. Eles começam a se aproximar porque eles são dedutíveis, segundo Humberto Ávila, através da razão, o que eu trarei aqui, razão prática, na verdade. Ou seja, um normativo autônomo que é deduzível, ele separa, né, de caráter axiológico, ali em cima, ele faz a crítica, mas, posteriormente, ele coloca como a normativa autônoma, de fato, a dedução. ou seja, o princípio, ele só pode ser deduzível, a regra, na verdade, só pode ser deduzível do princípio, porém, em momentos fáticos, em momentos práticos. Essa relação, então, com a ideia de princípio em comparação, na verdade, nem sempre deve ser analisada de um termo, digamos, uno somente, deduzível somente do nada, mas sim as regras irá complementar. Acho que a dúvida do Lucas, sim, de fato, é respondida através da aproximação entre princípios e regras, posteriormente, ao texto, da continuidade da leitura. A Rosa queria falar alguma coisa ali? Sim, Rosa. Sim, obrigada, José. Professor, conforme o senhor vai explicando e lendo, eu não sei se a minha cabeça ainda está muito caixinha, mas são coisas distintas, princípio, norma e regra. A norma está entre o princípio e a regra. Eu não sei se é essa a melhor interpretação, se essa é a mais correta. Eu peço até desculpa se eu estiver falando besteira. Não, não, sem dúvida. Estou dividindo essa, eu estou muito caixinha ainda, porque, pelo que eu entendo, o pouco que eu conheço sobre esses conceitos, o princípio é imutável, eu não posso mudar. Ontem, eu achei muito legal aquela palavra, eu fiquei impressionada com aquele homem falando sobre a questão do que você trata também sobre a hermenêutica, então eu preciso ter hermenêutica para poder estudar. Existem princípios que são imutáveis. É essa a interpretação? É isso que eu preciso saber para começar a estudar bem o direito, estudar o direito direito? Ficou até redundante, mas, enfim, eu quero lhe escutar um pouco. Bem, se eu entendi, na verdade, assim, quando a gente fala aqui no Brasil, o Vigê explicou, explica isso muito bem no texto passado. Quando a gente fala de princípios aqui no Brasil, a gente tem que perceber que a ideia de princípios, a palavra, ela semanticamente está bem ligada a início, está bem ligada a base, a fundamento e tal. O que o Lenho falou ontem na palestra, quando ele se reportou a esse mesmo argumento do Virgílio, é o fato, assim, de que, por exemplo, quando você pensa no conhecimento humano, quando você pensa na origem do próprio conhecimento, o acesso que nós temos a esse conhecimento, ele é mediado por determinados tipos racionais, arquétipos racionais, que nos capacitam, por exemplo, guiar a orientação do nosso entendimento sobre determinado assunto. Esse guiar o entendimento para determinado assunto é o que ele chamou ali de princípios, mas aí ele está utilizando essa ideia de princípio enquanto uma coisa epistemológica, uma coisa kantiana e tal, uma ideia epistemológica mesmo de que o acesso ao conhecimento necessariamente vai ser mediado por algum tipo de razão pré-determinada, ou modelo pré-determinado de razão. Aqui no direito, o debate é basicamente o seguinte, o nosso ordenamento jurídico, germano-românico, ele é composto de leis. Essas leis, se você adota uma teoria do direito normativista, positivista, elas vão ser compostas, elas vão ser, na verdade, fundamentadas racionalmente pelo sentido de que elas são normas. E normas, aqui no sentido kelseniano, seriam deontológicas, elas vão dizer coisas que nós temos direito a, somos proibidos ou que podemos fazer, somos permitidos a fazer, realizar. É a ideia de um ser que equivale a um dever ser. A grande questão é que a gente encontra dentro do ordenamento jurídico, normas que vão delimitar o meu comportamento e dizer exatamente como eu devo agir face a determinada situação. Então, tem normas contratuais sobre validade que vão dizer para mim exatamente como eu vou preencher o requisito de validade no contrato, mas eu também percebo que tem normas, por exemplo, como o artigo 37 da Constituição, que vão dizer que a administração ela vai ser regida pela moralidade, pela publicidade ou pela eficiência, mas que não vamos esclarecer de maneira bem fática o que seria a moralidade ou o que seria a eficiência dentro de um contexto de um caso concreto. Então, essa dúvida começa a surgir a partir daí. A gente tem prescrições normativas que se encaixam dentro de uma determinada experiência fática, social e outras que elas deixam a desejar nesse sentido. Então, a distinção como o Humberto Ávila está demonstrando aqui para a gente, ela é uma distinção que está presente dentro da experiência jurídica do jurista. A gente vê no ordenamento jurídico que tem determinadas normas que a gente realiza de maneira prática e outras que a gente fica assim, tipo, tentando definir. O que é isso? O que ela é? O que ela não é? Então, é meio que assim, um pouco diferente da questão epistemológica, um pouco diferente da questão filosófica que foi abordada pelo Lênin. Muito embora aqui no texto o Humberto faça menção a essa distinção quando ele trata a ideia de postulados, o que seriam postulados e tal. E, Vitor, aqui no texto ele inclusive diz que em determinados momentos a proporcionalidade ela pode ser definida como uma meta-regra, tal, como se fosse uma, o que o Hart chamaria, né, de regra de interpretação, tal, né, ou regra de resolução de antinomia. A mesma coisa que a gente usa para saber num caso concreto qual lei eu aplico e distinguir, né, se eu vou abrogar, derrogar, revogar uma lei, a proporcionalidade ela poderia ser interpretada dessa maneira também, tal, como uma coisa que vai orientar a interpretação. Interessante, Papão. Eu, particularmente, até peço desculpa por isso, eu não tive como ler o texto pelo tempo, terminada minha dissertação agora, mas é, pelo que, pela tua exposição, eu achei bem mais interessante, bem mais completa do que o Vigília apresenta, né, porque o que me parece, comparado com o que o Ávila faz, o Vigília, ele trata essa questão de uma maneira um pouco até mais reducionista, né, do que o Ávila. O Ávila, ele abre a discussão, ele dá várias perspectivas para a gente pensar, e ele dá uma tradição que a gente não conhece aqui no Brasil, que é a tradição germânica. Passa por todos os filósofos, o Barrof, o Larence, e por aí vai. E o Vigília, não, ele basicamente recepciona o Alex e resolve a questão, né. Então, bem mais interessante, eu vou ler com calma esse texto, porque ele merece ser lido, sim. O que eu li foi o Teoria dos Princípios, né, eu tenho aqui, mas tem que reler aí. Ah, então tu lestes uma boa parte desse artigo, eu comentei com o Josué que essa primeira parte, ela tá toda na Teoria dos Princípios. Ah, então... Primeiro capítulo, inclusive. É, eu li há muito tempo, a gente foi lá na graduação, hein. É. Pra ter que reler. Inclusive, ele traz um sentido de razoabilidade, né, da doutrina germânica, que sai do campo constitucional e entra mais no campo individual da pessoa. ou seja, a relação, por exemplo, de um aborto encefálico, que não é constitucional, é, seria resolvido de modo individual, ou seja, separaria da regra geral e englobaria somente a tal pessoa, a tal situação. Peraí, pessoal, estão me chamando aqui rapidinho. Tudo bem. Seria no sentido, o Josué tá falando seria no sentido mais prudencial, né, essa razoabilidade, ou seja, de algo mais num caso concreto, né, no sentido mais aristotélico da palavra. É porque, assim, na estrutura do texto, né, o que é que ele tá fazendo? Ele tá dizendo pra gente quais foram os critérios que já foram utilizados para a distinção entre regras e princípios. Só que ele não vai dizer assim, não, eu concordo com o 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 que eu concordo com o Alex. Não, ele tá só descrevendo, ele tá só apresentando. Tanto é que quando ele chega, né, no, na análise crítica, no tópico 2, ele vai trazer aqui um argumento que eu acho muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, na página 161, tá? É preciso, de um lado, considerar que há também regras mais ou menos vagas ou ambíguas em função das consequências, né, em função das quais a consequência jurídica não pode ser imediatamente implementada. De outro, é necessário considerar que há variadas formas de relacionamento entre regras em função das quais a decisão é modificada. Ou seja, existe ambiguidade no ato da aplicação das próprias regras e existe também uma possibilidade de realização das regras por meios e caminhos diferentes. o que significa dizer que, ainda que todos esses teóricos tenham estabelecido tentativas de conceituação e caracterização entre regras e princípios, ainda persiste uma grande zona de penumbra a respeito do fato, assim, do que é ou que pode ser ou vir a ser uma regra ou que pode vir a ser um princípio. Então, meio que nem isso é tão claro assim. Por isso que é necessário esse esforço de tentar sempre redefinir e de aproximar e tal da nossa própria realidade. E o que me parece, Rafael, é que essa questão mais obscura é, o que me parece, ela nunca vai ser superada 100%, né? Ainda mais no estado de coisas que a gente vive, né? Numa sociedade complexa na qual sempre aparecem novos princípios, na qual o direito sempre traz novos princípios que às vezes se transformam em regras, mas às vezes não, mas às vezes são reconhecidos pelo tribunal na sua jurisprudência e aí viram precedentes, então acaba virando um princípio. É até aquela crítica do pan-pricipiologismo que o Lenho faz, né? No Mereur de Cogilismo e nos outros O Adler também tem um texto sobre isso, né? Sobre isso, né? Porque isso acaba... Isso acaba criando uma confusão epistemológica no direito, né? Então, não consigo definir 100% o que é regras e o que é princípios porque sempre surgem novos princípios e às vezes esses princípios são positivados em uma lei e acabam virando regras ou às vezes não. Às vezes o próprio tribunal reconhece. Eu tenho um precedente e os tribunais e os advogados, juízes, promotores, toda a comunidade jurídica passa a usá-lo. A doutrina reconhece, mas eu não tenho uma regra dizendo. Não tenho uma lei positivando esse princípio. Seria uma regra, enfim. É uma confusão. isso que tu falaste, o Humberto Ávila também menciona aqui no texto, na mesma página 161. E se de um lado as regras às vezes são ambíguas e elas podem então se encaixar direta ou indiretamente nesse sentido de generalidade e de abstratividade que foi defendido serem elementos de categoriação dos princípios, de outro lado, quando a gente diz que o princípio é abstrato e que a gente só vai, por exemplo, aplicá-lo num caso concreto, significa dizer que eles são de um certo modo não determinados, mas são determináveis antes da interpretação. Quando eu interpreto esses princípios, eu só peso eles, eu aplico eles na prática, eu meio que transformo eles numa regra. Porque olha só, quando você pega, por exemplo, a súmula vinculante que proíbe a utilização de algemas em pessoas condenadas ou presas que não oferecem reação ao ato da prisão. Ah, eu estou falando aqui do princípio da dignidade da pessoa humana, mas eu estou criando uma regra. Por quê? Porque o que eu estou falando sobre a dignidade da pessoa humana se encaixa em toda essa defesa da distinção entre regras e princípios. E a consequência disso é simples. Se eu ainda não tenho de maneira clara por conta dessas críticas que o Humberto Ávila está levantando no texto, uma distinção real, prática entre regras e princípios, o que dizer da necessidade da aplicação da proporcionalidade. Quer dizer, se eu erro na fundamentação, se eu erro aqui nesse elemento, com certeza eu vou errar também na consequência. E isso daqui é de modo bastante atual, porque esse é um texto de 2002, até mais antigo, os 99, um texto de 99 e tal, ele continua acertando nisso, porque a gente continua não sabendo distinguir de fato na nossa experiência jurídica, na nossa prática jurídica brasileira o que são regras e princípios, a gente continua cometendo esses acessos. E consequentemente a gente vai continuar justificando restrições a direitos fundamentais ou decidindo colisões entre direitos fundamentais, princípios fundamentais de um modo precipitado, porque a gente errou na fonte, a gente errou na fundamentação. Interessante, exatamente, exatamente. E gera uma confusão, gera um impasse, né? E o que o Josué falou ainda há pouco sobre a razoabilidade, isso gera uma dúvida, até posso estar falando besteira, mas enfim. Se eu tenho um princípio e eu aplico ele num caso concreto, num caso prático, através da razão prática, ou seja, ali naquele caso concreto, será que ele não se transformaria, será que a categoria jurídica não se transformaria em uma regra? Será que ele não seria uma regra? Porque ele está me coagindo a fazer determinada coisa, ele tem um caráter deontológico. Aí vem o Virgílio e fala, bem, mas o princípio também tem caráter deontológico. Ele tem um caráter deontológico, ele obriga, ele dá direito, ele dá dever. Mas fica confuso, fica confuso na hora da aplicação do direito. Diga, diga, conclua, perdão. Não, não, era basicamente isso. E a outra coisa que eu ia dizer, só para complementar, é que a proporcionalidade, o que me parece, ela é inerente à própria ideia de direitos fundamentais. Então, por isso que eu acho que a gente seria prudente, não sei qual é o texto que nós leremos depois, mas a própria teoria dos direitos fundamentais já traz essa noção de proporcionalidade, de forma que definir a proporcionalidade, se é regra ou princípio, eu acho que o Ávila, ele consegue trazer uma luz no fim do túnel, ela é um postulado. Eu acho que essa é a ideia mais adequada, é algo mais abstrato que faz parte da própria natureza intrínseca dos direitos fundamentais. Então, da feita que eu falo em direitos fundamentais, eu já tenho uma ideia de proporcionalidade, eu já tenho que trazer essa ideia, mas não como uma regra e nem como um princípio, mas como um postulado. Um postulado que o intérprete tem que ter ali para guiar a sua atividade interpretativa. Exatamente, Vitor, exatamente. E olha só que coisa legal. Que a gente nem chegou a falar na parte do Dworkin e do Alex, mas eu acho que isso é uma questão que a gente já tratou no texto passado, a gente pode resumir esse debate da seguinte maneira. O Dworkin, ele vai trazer para a gente uma distinção entre regras e princípios, na qual as regras são realizáveis no modelo de tudo ou nada, que os princípios são ponderados na dimensão de peso. O Alex, ele mantém essa argumentação, mas ele vai dizer para a gente que os princípios vão ser sempre aplicados na sua máxima medida, então eles não podem ser reduzidos ou negociados nesse sentido, porque eles constituem mandamentos de otimização do próprio sistema jurídico. Resumindo, sintetizando todo esse debate, e o que o Avila vai dizer é que depois que ele submete a distinção entre regras e princípios a todo esse teste, essas críticas e tal, os únicos critérios que ainda vão permanecer como critérios que são passíveis de trazer para a gente alguma luz a respeito do que são regras e princípios, são os critérios do Alex, e não é uma diferença somente de qualidade, mas é muito mais uma questão de saber sobre a sua realização na prática, então, quanto mandamentos de otimização e tal, e esse critério da ideia de que eles vão ser realizados sempre na sua máxima efetividade, essa grande diferença entre regras e princípios. Porém, o que o Ávila vai fazer, na verdade, é dizer para a gente o que é que os princípios não devem ser. Então, tipo, ainda na tradição alemã, o Saulo, ele falava muito isso para a gente, do não-conceitualismo e tal, que às vezes é bem melhor eu dizer o que não é uma coisa para eu poder começar a defini-la no seu contorno, nos seus limites conceituais e tal, eu dizer o que ele não é, para que eu possa enxergá-lo e tal a partir dessa interpretação analógica, né? Mas o que é que ele vai dizer para a gente? Princípios jurídicos, eles não são valores. Então, a gente não pode confundir princípios jurídicos com valores, porque os valores, eles estão postos fora do direito. Eles fazem parte da experiência jurídica, mas os valores não são categorias jurídicas normativas. A gente pode dizer que a ideia de que algo é bom ou ruim, ela depende da pessoa, ela depende do contexto. Então, se eu digo assim que determinada decisão jurídica foi acertada porque eu tenho uma orientação política, isso é um valor que não tem nada a ver com a questão normativa. Isso está ali na experiência jurídica, mas ele não faz parte formalmente da estrutura do que é ou do que não é o direito. Então, princípios não são valores. Segundo, os princípios, eles não podem ser confundidos com o mero subestabelecimento de uma finalidade. Então, princípios não são fins. Se eles não são valores, de outra sorte, também não podem ser confundidos simplesmente com uma finalidade. Porque, senão, eu vou dizer assim, os objetivos fundamentais do artigo 3º são princípios. Eles não são. Eles são uma finalidade que vai dar sentido ao ordenamento jurídico. Ou, melhor, a ideia de que o contrato ele visa assegurar a liberdade das pessoas. Eu não posso confundir essa ideia com um princípio. Por quê? Porque o princípio não é isso. Não é simplesmente o estabelecimento de uma finalidade dentro do universo jurídico. E aí, entra nas questões mais filosóficas do que é um princípio e do que não é um princípio. Porque aí, ele vai dizer que os princípios não são axiomas. Os princípios, eles não são proposições cuja veracidade elas não precisam de comprovação. Então, eu não posso dizer que, como a Rosa perguntou no chat, os princípios são absolutos, porque se eles fossem, eles seriam axiomas. Eu não questionaria a sua racionalidade no ato da aplicação e interpretação do direito. Então, princípios não são valores, princípios não são finalidades, princípios não se confundem com axiomas, princípios não se confundem com postulados. Essa é a quarta distinção que ele vai estabelecer. E aí, entra o Kant, porque ele vai dizer para a gente, como eu expliquei ainda há pouco para a Rosa, que postulados, nesse sentido, eles são condições de possibilidade do conhecimento. o sentido kantiano de postulado. Então, você não pode dizer e confundir também princípios com a ideia de postulados, como se os princípios, eles, como categorias jurídicas, eles antecedessem a possibilidade do conhecimento jurídico determinado de maneira objetivada. E aí, ele entra nas duas questões que eu acho mais interessantes aqui dessa proposta de redefinição dele. Que os princípios, eles não se confundem com critérios e os princípios, eles não se confundem com regras. estabelecer critérios, aí é o momento em que ele vai falar da ideia de meta-regra, é o fato de que eu tenho, por exemplo, regras de comportamento humano e eu posso orientar a interpretação de como eu vou aplicar essas regras dentro de um determinado fato, dentro de um determinado dado, uma dada situação. Isso daqui seriam os critérios, e os princípios não podem ser confundidos com critérios, e ao passo, depois de tudo isso que ele falou, princípios não podem ser confundidos também com regras, dada essa orientação. Beleza? Eu acho que fica bem mais claro, então, o que não é um princípio. O que não é um princípio. E aí vem a dúvida, a proporcionalidade, então, ela pode ser entendida a partir desse sentido? E aí, o Humberto dá a posição dele, de que, na verdade, a proporcionalidade, ela não deve ser entendida enquanto um princípio, justamente pelo fato de que ela é um postulado normativo, como assim, é como o Vitor colocou, a própria condição de possibilidade, de conhecimento, dos limites dos direitos fundamentais, ela é legada à ideia de proporcionalidade. Eu não consigo dizer a incidência prática de um direito fundamental quando ele colide com o outro sem me socorrer da proporcionalidade. Então, ela é um requisito obrigatório e necessário para que eu possa estabelecer. Quando você tem colisões entre direitos fundamentais, cuja a concretização, aí é uma questão bem técnica que ele vai sustentar no texto. porque no que tange à própria colisão, ele até chega a dizer que ele não considera que é necessário realizar o dever de proporcionalidade enquanto um postulado normativo quando você tem, em determinado caso, direitos fundamentais ou princípios de direitos fundamentais, cuja realização na prática, elas caminham para o mesmo lugar, muito embora, assim, eles estejam ali colidindo naquele determinado caso. Se eles estão caminhando na sua realização para o mesmo lugar, então eu não tenho o que dizer qual tem um peso maior do que o outro. Então eu não preciso nem me socorrer da proporcionalidade, porque a proporcionalidade ela só vai entrar quando eu tiver princípios colidentes em condições fáticas que almejam finalidades diversas e cuja realização na prática vai me demonstrar, né, que eles estão de fato se autorrestringindo, vamos dizer assim, né, eles estão aqui se autoanulando nesse sentido. É uma restrição em alguma medida, né? Isso, é aí que a proporcionalidade aparece tal, né, enquanto um postulado normativo, né, vai orientar a minha interpretação? Vai. E aí é uma coisa que eu achei muito legal. Dá para a gente legar isso de um certo modo a uma orientação hermenêutica no sentido, né, da filosofia hermenêutica? Dá. O Humberto Avila, ele não diz isso expressamente, mas aí o Papaléu interpretando o texto dele, há uma grande possibilidade aqui de conexão com todo esse contexto de interpretação gadameriana, do próprio Lenho, né, da teoria, da nova crítica do direito, né, como o Lenho sustenta e tal, para que nós possamos compreender de uma maneira bem mais ampla, bem mais genérica esse fenômeno, né. E aí, ponto para o Humberto Avila, né, não me convence em tudo, né, existem aqui algumas questões como a questão da concordância prática, da crítica da própria ponderação e da crítica da proporcionalidade que é estudada na Alemanha, que pode ser levantada contra o texto dele, eu não sei se ele escreveu algo sobre esse assunto depois de 99, né, mas ele caminha para finalizar o texto falando sobre a aplicação da proporcionalidade no direito penal, no direito tributário e apresenta ali as suas conclusões, mas de todo, assim o que o Josué falou também que a proporcionalidade no ato ali do processo de aplicação trifásica, né, adequação, necessidade, proporcionalidade de sítio distrito ou ponderação, a ponderação nesse momento da ponderação existe um elemento da proibição de acesso, existe um elemento da, a gente pode chamar assim de um elemento mais prudencial, né, em que o teste da ponderação nesse momento é especificamente aqui que a gente vai poder falar da proibição do acesso, então isso causa confusão também, né, que a gente confunde a ideia de proporcionalidade com razoabilidade e proibição de acesso, né, mas pro Humberto Ávila é só aqui na ponderação, na proporcionalidade em sentido estrito que a gente vai trazer à tona e vai trazer à luz essa discussão, né, e aí é onde entra, por exemplo, o nosso projeto de iniciação científica, eu acho que a gente tem muito aproveitado esse texto do Humberto, especificamente nessa categorização, porque tanto Aristóteles, quanto Finns, quanto McIntyre, teriam muito a contribuir aqui no fornecimento dos elementos do contexto em que se vai fazer isso. Papalel, muito bem colocado, e, só para complementar o que tu disseste, é aquilo que o Lênio falou ontem na reunião, toda decisão, toda proposição jurídica, todo posicionamento jurídico tem um caráter filosófico por trás, tem uma escola filosófica por trás. Então, a partir do momento que eu trabalho a questão da natureza dos princípios e digo que eles não são valores, por exemplo, eu acho que cabe ao autor mostrar de onde ele está partindo, qual postura filosófica ele está adotando. Eu acho que tem, se não, tem que deixar claro, olha, eu acredito nisso, eu parto dessa postura filosófica por isso, por isso, por aquilo. Porque, querendo ou não, tem uma escola por trás, tem alguma coisa guiando o teórico. E no caso aqui da Alemanha, o Larends, por exemplo, o Larends, o Barro, parecem ser kantianos, mas eu posso partir de uma premissa justnaturalista, posso partir de uma premissa de positivismo inclusivo, que eu acho que o Ávila, acho que ele tende a ir, muito bom. Josué, Rosa, vocês querem fazer algum comentário? Não, professor, obrigada. Mas você me clareceu e também o Vitor, dentro da discussão que vocês fizeram, abriu mais na minha mente. É interessante essa parte que o Vitor traz, para uma fundamentação da escola, do que seria o princípio da sua fundamentação. Então, aqui surge uma dúvida. Se o princípio já não pode ser axiológico, o que faria também da regra um conhecimento geral, por exemplo? de onde partiria esse próprio conceito de aceitação da própria regra, se não há nem aceitação de um próprio princípio? Claro que a gente entra num sentido mais filosófico de princípio, como a Rosa estava entendendo, mas, de fato, axiológico, de fato geral, como um princípio de Deus, por exemplo. Então, o que faria das regras? Ou se ela é axiológica, por exemplo? porque o Humberto, ali no sentido depois, ele diz que nem sempre o princípio vai servir como ponderação, porque ele também é dedutível através da razão que faz seguir o caminho, é proporcionar a regra. Ou seja, por exemplo, quando dois princípios se colidirem, nem sempre há de se fazer uso da proporcionalidade, porque ele exclui a ideia de regra. O próprio princípio se encaixa na regra por um próprio sentido axiológico. Ali ele vai distinguindo lá em cima, bem no começo do artigo, né? que não pode se entender como axiológico, esqueci a outra também, outra palavra, axiológico e deontológico, se não me engano. diga, Victor. Não, apertei sem querer aqui o celular. Pode responder, pro clube. Não, eu comecei a tocar um som aqui na rua, me distraí, até fechei meu microfone. Mas é isso. É. É. É bem interessante, por isso mesmo que eu acho que o autor, ele tem que partir de um pressuposto filosófico, né? Ele tem que expor desde o início, olha. Ou eu encaro um princípio de um ponto de vista fundante, né? Do ponto de vista da arqué. O princípio pra mim é uma arqué na qual esse arqué ele tem valores absolutos. Sim. Absolutos, imutáveis, ou e transcendentais, metafísicos e as regras devem se basear nesse nesses princípios. Sim. É uma possibilidade, ao meu ver. É uma possibilidade. Mais pro justnaturalismo. É uma possibilidade. Ou não. Ou eu posso dizer, olha, os princípios e as regras estão no mesmo nível. Eles partem da mesma concepção de norma. Os dois são norma. Aqui, indo pro Alex de novo, né? Os dois são duas espécies de norma. Só que um, eu tô na dimensão do tudo ou nada e o outro, eu vou sempre fazer uma ponderação. Mas, eu não tenho um princípio fundante, eu não tenho um princípio absoluto, eu não tenho um princípio... Não. A moral que vai guiar a minha atuação jurídica, ela depende do meu contexto, ela depende da minha situação, ela depende da minha localização. Isso é uma outra possibilidade. Ou, eu posso excluir totalmente a noção de moral. Indo aqui pra um positivismo exclusivo. Não que não tenha uma ligação contingencial com a moral, né? Mas ela não vai ser meu parâmetro de aplicação das regras, né? Então, eu acho que a tua questão, ela é respondida dependendo do ponto de vista que a gente vai partir, né? Então, ponto de vista de naturalista, um positivista exclusivo, inclusivo, um não positivista, como é o caso do Alex. Sim. Mas é isso, por isso que é aquilo que a gente comentou, né? No início, assim, é uma questão que não tem como superar. A gente nunca vai superar essa questão. O que a gente vai defender são pontos de vista. O que a gente vai defender são teorias. E vamos testá-las na prática, né? Pra ver se ela consegue se sustentar ou não, né? É, inclusive, no começo do artigo, ele diz que a ideia de princípio, ela é aceita pela doutrina, só que pela forte carga semântica que ela tem, por uma generalidade até histórica, digamos assim, impossível atingi-la, tal como a verdade é. Mas nós sabemos que existimos, nós sabemos que está ali. Então, a gente vai entrar no sentido mais utilitarista. Tem um princípio, mas esse princípio pode ser mutável a partir de uma aceitação da linguagem, por exemplo. Então, ali no sistema Wittgenstein, por exemplo. Sim, sim, um jogo de linguagem, né? Isso. Sim, concordo. É, é por aí mesmo. Mas algo, mas o que me parece não, que me, digamos assim, não vou dizer que me dá certeza, mas algo que parece não ser refutável é a noção de razoabilidade prática no direito, né? Essa questão prudencial do juiz ou do aplicador da norma no caso concreto, né? Eu sempre vou ter que partir de uma questão prudencial. Prudencial no sentido aristotérico mesmo da palavra. Isso. Eu vou ter que decidir por uma melhor resposta ao caso concreto, por uma resposta adequada ao caso concreto, e da feita que eu sou colocado a um embate de dois princípios opostos, no mesmo caso concreto, eu não tenho como fugir da prudência. Eu não tenho como fugir. Então, toda essa questão jurídica, ela sempre vai descambar numa implicação filosófica. Querendo ou não. Querendo ou não. Não tenho... A minha opinião, eu posso estar falando besteira, eu posso estar errado, mas eu acho que o direito não consegue progir. Eu sempre vou ter que justificar a minha posição filosófica pra aplicar o direito. Ou pra defender uma teoria, né? Nesse termo. É o que me parece. Sim. Por isso que ele sempre trata aqui em princípio jurídico. Sempre com a palavra jurídica. Jurídica. Porque não tem como definir um princípio universal, digamos assim. Aham. Exatamente. Mas ele traz uma fundamentação, olha, querendo ou não, tu parte de uma premissa filosófica, moral. Exato. Tem que partir. Tem que partir. Até pra resolução do caso, né? Até pra resolução do caso. Inclusive, professor, eu tava pensando naquele caso que o senhor disse ali da roda do Silvio Santos, né? Eu fiquei batendo cabeça ali, tentando resolver um pouquinho, atingir a justiça aqui, entre aspas. e acho que cai exatamente nisso que nós estamos discutindo agora. Juridicamente, né? Enfim, coloca a proporcionalidade, razoabilidade, do que a gente conhece hoje. Perfeito, Josué. Agora, assim, eu concordo, né, com o Vitor. Na verdade, eu concordo com o Fim, né? quem sustenta esse argumento que o Vitor tá defendendo? No sentido de que é meio que uma desonestidade acadêmica você só defender a ideia ou a tese quando você está vinculado a toda uma tradição de pensamento, né? Mas eu acho que o grande foco aqui da crítica, pelo menos o que a gente tá debatendo e discutindo aqui, nesse momento, é de que mesmo que a gente assuma que o Humberto Ávila tá certo e que princípios são postulados normativos interpretativos ou que o Virgílio Afonso tá certo que princípios são mandamentos de otimização, né, e que o Alex Portabella também está correto quando ele defende essa ideia, né? A única coisa que a gente consegue perceber que é perene em todo esse debate é o fato de que a nossa disciplina jurídica ou direito enquanto ramo do conhecimento, ele é letra A, dependente da delimitação de sentido, o que lega ele participar dentro de um relativismo conceitual, isso aqui é uma problemática muito grande do direito, e letra B, talvez essa a problemática que tenha maior relevância no momento em que nós vivemos hoje, sociedade aqui, Belém, Pará, Brasil, Mundial. O fato do direito ele precisar de uma delimitação de sentido estar legado a um certo tipo de relativismo teórico, acumulado com o fato de que o direito mais do que qualquer outra ciência do ramo das ciências sociais, ele determina as relações sociais, faz com que as relações sociais aceitem valores relativos ou aceitem um relativismo valorativo para justificação de ações que são defendidas ou que são argumentadas enquanto juridicamente possíveis ou não. É aquela famosa, aquele famoso argumento que o professor Vitor Salles Pinheiro sempre defendeu, de liberdade versus inconsequência, vamos dizer assim. A modernidade hoje, que era a grande síntese que ele fazia há uns cinco anos atrás, a modernidade hoje assumiu um liberalismo, mas levou esse liberalismo ao extremo em que hoje você tem direito à vida, mas você pode matar em determinadas situações específicas. você tem direito à vida, mas você pode escolher não ter filhos, etc. E isso causa um certo tipo de paradoxo na sociedade que nós vivemos. O que a gente está percebendo aqui é que se a gente partir da discussão jurídica na distinção entre regras e princípios, a gente assume que a gente está adotando uma posição dentre as várias possíveis e que isso vai levar consequências práticas dentro do sopesamento e da ponderação e da restrição de direitos fundamentais. Pessoal, a gente está a partir do debate teórico, mas no fundo a gente está falando da prática. Porque quando a gente for ver que um juiz vai decidir que em determinado caso concreto é possível a prática de eutanásia, por exemplo, hipoteticamente, dependendo da premissa que ele adotar e do ponto de partida que for a distinção que ele vai trazer, a consequência vai poder ser diversa. E é isso que a gente está aqui discutindo. Na verdade, é isso que a gente quer discutir. A gente não quer simplesmente dizer assim, olha, a definição do Humberto é melhor do que a do Virgílio ou do que do Alex é porque a gente gosta mais do Aristóteles ou porque a gente gosta mais do Santo Amar de Aquino ou porque a gente tem uma preferência pelo Kant ou porque a gente tem uma preferência pelo Nietzsche. Não é isso. A gente lê esses camaradas para a gente poder entender o contexto em que essas teses vão ser levantadas. Mas, e que isso fique bem claro, as consequências que nós estamos vivendo hoje enquanto sociedade é que nós temos, por exemplo, um Congresso Nacional discutindo sobre se o voto vai ser impresso e auditável ou não, ou se o sistema proporcional vai continuar com o voto na legenda e os candidatos mais votados e tal sendo, puxando, os menos votados que é a PEC do distritão e tal. Esses elementos eles têm reflexos jurídicos e se porventura o Supremo Tribunal Federal vier a ser chamado para reconhecer a inconstitucionalidade dessa emenda constitucional daquela ou dessa proposta legislativa ou daquela ou dessa lei ou daquela importa a gente saber por quais razões o Supremo Tribunal Federal está afastando a incidência deste ou daquele direito ou deste ou daquele princípio. Porque se ele não o fizer o Supremo Tribunal Federal vai acabar contribuindo para a permanência desse relativismo prático dos direitos para essa falta de integridade aí no sentido do Orkiniano do romance em cadeia essa falta de integridade da decisão jurídica. Propostas como essa a de redefinir a proporcionalidade como um dever a de investigar a proporcionalidade e seu fundamento ético elas visam em última raça contribuir para que esse tipo de relativismo eu não vou ter a pretensão de dizer que ele vai acabar mas é para que esse tipo de relativismo ele reduza em suas consequências quanto a determinados postulados propostas como a do professor Frederico de estudar a teoria da precisão também são propostas que visam em última raça reduzir esse relativismo prático dos direitos para que nós não vivamos num estado de coisas inconstitucionais como o ISTF já decidiu em matéria de segurança pública dos presídios ou num estado de insegurança jurídica como já defendeu o próprio Lênio nas suas colunas lá do conjuro sim exatamente a gente não pode cair num clubismo teórico e defender porque eu gosto mais desse ou daquele isso me lembra muito que o professor Luiz Greco o professor de direito penal da Universidade de Berlim ele foi orientando ali do Roxin do Klaus Roxin ele fala que o Roxin diz uma coisa até hoje muito pertinente é que todo jurista tem que se preocupar em construir uma teoria para ajudar a prática do seu país de onde ele vive tanto é que a maior honraria dele segundo o Luiz Greco foi ter recebido esse reconhecimento do Bundesgerichtshof do STJ alemão recebeu uma condecoração dizendo olha professor a gente usa suas teorias para solucionar nossos casos penais aqui na curva e o cara Roxin é o doutor honoris causa por várias universidades de todo o mundo mas ele disse olha essa aqui é a minha maior honraria porque eu sei que a minha teoria funciona a minha teoria ela está funcionando ela está ajudando a prática jurisprudencial então a gente não pode se enclausurar num perspectivismo filosófico porque senão a gente vai ficar só discutindo aqui o sexo dos anos não tem que olhar e colocar na prática ver se essa teoria se sustentaria né na jurisprudência na 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 prática jurídica né não é o debate é tempo perdido é exatamente isso concordo é isso aí pra gente finalizar a nossa reunião Josué e Rosa acho que é isso mesmo professor é tentar reduzir mesmo essa essa relatividade jurídica em comparação do que seria né proporcionalidade razoabilidade mas também nós não podemos nos prender a uma somente a uma ideia né acredito ou não hoje a gente tem a gente tem uma relatividade uma relativização muito muito grande para que possamos apenas colocar uma ideia central e que pronto aceita e ponto final claro como ali o o Vitor bem disse mas é isso mesmo mas afinal a gente também quer chegar numa numa verdade querendo ou não né a gente quer ter um ponto esse que é o ponto ao mesmo tempo que a gente não pode se prender a gente quer fazer também essa essa apreensão essa busca né é verdade é verdade eu acho que em cima de um partindo de um de um princípio essa busca ela se torna mais robusta e mais assertiva então eu penso que seja por aí mas sempre eu gosto muito dessa parte de princípios de conceito de origem eu me sinto mais segura na minha atividade profissional e agora mais ainda no direito e para mim está sendo muito tudo muito novo tudo muito novo eu tento organizar na minha cabeça na minha linha de raciocínio mas está sendo muito legal e o que eu posso também tirar é que eu posso aplicar parte dessa conceitualização desses princípios da forma de estudar quem desculpa passou um carro som aqui é também na minha área de de trabalho eu estou revendo a forma com que se usa os princípios a forma com que se aplica as normas as regras então está sendo um grande quebra-cabeça é como se eu tivesse tirado desarrumado toda uma estante de livro e agora eu estou rearrumando de novo estou achando legal obrigada professores eu queria eu queria só dizer uma coisa assim a gente está gravando essa reunião e depois eu vou fazer o download dela e aí eu vou colocar no youtube da coordenação com link restrito para mandar para vocês então fiquem tranquilos que não vai todo mundo vai ver e tal vai assinar é só quem tiver o link beleza aí a galera do grupo assiste se quiser depois redigir um relatório aí redige para a gente mas assim Josué tu e o Mateus eu aconselharia a fazer um pequeno relatório e tal da reunião porque depois isso vai ser anexado no nosso relatório final do PBIC do projeto de iniciação científica eu conversei e te falei no início antes da gente começar a gravação falei já com o pessoal segunda-feira eles vão entrar em contato com a gente e que geralmente o pessoal sempre entrega o relatório no final então para que a gente não chegue lá no final e tenha que redigir trocentas páginas o meu conselho para ti para o Mateus é toda reunião a gente faz um relatóriozinho aí a gente já compõe ali o nosso arquivo que no final quando for na hora de apresentar a gente só coloca as conclusões e envia sim está certo está certo professor cadê o Vitor o Vitor caiu saiu não sei o que aconteceu eu acho Josué a medida do possível posso de alguma forma contribuir ou lendo e vai me fazer bem também para poder compreender melhor tá dando alguma sugestão tá conte conte comigo tá certo é sempre bom a gente vai deixa eu parar a gravação tá pronto